Eu tenho um tato com três filhos passando faciosos de um acidente que passam perto das coisas. Então, eu quero alguém para ajudar a nós. Eu tenho três filhos, um chiquito, amando agora. De nada, eu tenho um lugar, eu quero alguém para ajudar a nós. Eu tenho um lugar para ajudar a nós, porque eu tenho um casa. Alguma maneira, é uma situação que está faciosa, um se manca para nós, não tem um daco fixo. Então, eu estou a duela de mim, eu não vou me guiar na assina. Então, eu quero alguém para ajudar a nós, porque é um daco. Se você paga, está paga, mas eu tenho um daco. Eu tenho uma bambina fasciosa, eu não tenho um carro, eu não tenho um caminho fixo. Eu não tenho um dia para casa, eu não tenho um daco. Então, esse é um dia, eu não estou bem, eu não estou para a escola. Nós estamos em turcos, comendo, 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 mas nós temos um dac, nós temos um dac para me unir, me unir está chiquito, me unir está grande ainda, que é importante que eu me tinta, me unir. Você está buscando, mas é difícil para ir em um lugar para que eu tenha medo de comprar, não é? Sim, nós estamos buscando um apartamento em turco, mas não está me assustando muito, não está me assustando muito mais, o preço vai mais alto, está pouco fastioso, como é que eu estou comprando certo, mas não é muito difícil, nós não podemos aguentar qualquer coisa mais, nós estamos querendo ir em um dac, nós estamos pedindo um dac, nada mais, nós não temos placa, nós não temos nada, não temos um dac, para mim, eu não posso estar seguro, nós temos drum e também, eu não posso escolher, como é que eu estou? Nós estamos fazendo ruas de alas, não temos autos, não temos placas, não temos turcos, não temos mestre de nada, isso, um incidente passa, então, nós estamos pedindo turcos, então, para mim, eu não consigo começar a dizer, o beco, então, eu estou baco, nenhum rino que nos ajuda, fastioso, uma cara, certo caminho, não, então, nenhum rino que está ajudando nós, que é muito. Então, um arubiano, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu tenho três rios, eu tenho, eu estou a falar, mas que é muito, não, Então, eu pedi um lugar para me ajudar a ser segura, um lugar de nós mesmos, para não saber o nosso lugar, é difícil. Você tem alguma coisa para começar com isso? Eu tenho alguma coisa para me ajudar a tomar uma placa de mangas e eu não vou sair do lugar. Como isso está acontecendo? Eu estava cansado, porque os últimos dias não estava tão fácil, como você imagina? Eu tive sete dias de sindrome, eu estava me escutando, eu estava me escutando, eu estava me escutando, eu estava me encutando, eu estava me vivendo assim, eu estava me sentindo muito difícil, então eu não estava nos ajudando. Você tem um número de telefone para tomar contato com você? Eu tenho contato com mim por rampa da DACA, por paga. Eu não tenho contato com mim na 566 de sum 25.